Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Sou morador fundido Tenho alguém comigo Nada não é da vida, gente Eu sou terrível Pode demorar Porque agora Vou devolver Não é possível Nem avião Eu vou mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Eu sou terrível Pode demorar Não vai ser morre Não vai ser morre Eu sou terrível Eu sou terrível Que eu não é do lado Eu não é do lado Mas nem usando o mesmo passado E a cana é lá dentro da frente Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível É bom parar, que desse jeito, vou decolar, não é preciso Tem caminhão, eu vou mesmo, aqui no chão Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível Eu sou terrível, eu sou terrível